Hoje, mais do que público, as campanhas que são feitas pelos órgãos de trânsito, de que o bebê não dirija. Não dirija. Hoje tem ferramentas, tem Uber, tem 99 Pop, tem uma carona. Utilize qualquer artifício, mas não dirija se estiver embriagado. E a situação do senhor, infelizmente, estava numa situação de completa embriaguez e vai responder agora judicialmente pelo que fez. Poderia ter tido uma tragédia, poderia ser um idoso, uma criança, uma pessoa voltando da faculdade, voltando do serviço. E falta de orientação não é, né?